Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Soujipa Cedi, a partir desta noite, a vigésima edição da Copa Porto Alegre de Punha Pol, uma das competições mais importantes do mundo. A gaúcha vitória Strasburger conquista duas medalhas de ouro no TMB Platinum, brasileiro interclube de tênis de mesa. E aqui no estúdio, uma entrevista ao caujudoca Kátia Alves, fala sobre o intercâmbio na Alemanha. Muito bem, TVA Esportes desta sexta-feira, destacando a vigésima edição da Copa Porto Alegre de Punha Pol, que começa hoje, aqui em Porto Alegre. Organizada pela Soujipa, a Copa é considerada uma das principais competições do mundo. O evento vai até domingo e terá a participação de 300 atletas de três países, Brasil, Áustria e Argentina. Além da própria Soujipa e outros clubes brasileiros, participam as equipes do FBC Lins, da Áustria, Rosário e Punta Xica, da Argentina. Os jogos vão reunir atletas de todas as idades, desde a categoria sub-12 até o Master, acima de 45. Ao todo, estão previstos mais de 200 jogos em cinco campos dentro da Soujipa. A Copa Porto Alegre é um evento de pontuação máxima para o ranking da Associação Internacional de Punha Bol. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo a Kátia Alves, que é judoca do Grêmio Náutico União e que recentemente conquistou a medalha de prata no estágio internacional que aconteceu durante um torneio na Alemanha. Bom dia, Kátia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Medalha de prata no peito. Medalha de prata no peito. Está certo, né? Maravilha. É a primeira vez no torneio fora do país? Sim, é a minha primeira experiência internacional. É? E aí, como é que foi para ti essa viagem, essa caminhada para a trajetória na Alemanha? Como é que foi para ti? A viagem foi muito boa, foi uma experiência extraordinária. Como primeira competição internacional, eu já fazia uma final. Foi bem importante isso para o meu currículo esportivo. E para minhas próximas competições internacionais, que eu já consegui uma classificação para o próximo estágio, que vai ser na França. E foi bem importante mesmo, porque... Essa competição valia pontos para participar de outros estágios, é isso? Sim. Essa competição era a primeira que a gente faz no judô. A gente faz a primeira do ano. E daí a gente se classifica... Quem tem a medalha, quem medalha lá, se classifica para os próximos estágios. Daí conta a pontuação no ranking nacional e no ranking internacional. Legal. Bom, como é que foi para ti, justamente... Fala um pouquinho do que tu encontraste lá. Tanto competidoras, o que que tu... Como é que tu percebeu, assim, o nível técnico das lutas? O que que tu encontraste lá nesse estágio? O pessoal tem uma ideia, né, do tamanho, do que significa realizar para um atleta. Por exemplo, judocas e outras... Outras modalidades também realizam esses estágios. Mas no teu caso, assim, como é que... O que que tu encontraste lá? Eu encontrei adversários muito fortes. Tanto que na final eu dei uma deslizada e acabei perdendo. Mas foi muito bom esse estágio para mim ver o nível lá fora. Por ser minha primeira competição. Daí eu saí muito bem. E foi uma... Primeiro, prata, né? Sim. Aí eu vi também que eu tive uma boa competição por conta que cheguei lá, fui vice-campeã e daí eu peguei em outros kimonos e meninas muito fortes de outros países. E foi bem importante também a partir do treinamento que a gente teve depois da competição. Que eu pude treinar com todas delas e ter mais experiência, pegar em kimono novo, conhecer os outros técnicos de outros países e foi bem legal. Legal. A tua é sub-18? Não, sub-21. 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 Bom, a tua categoria qual é? Mais 108 quilos. Mais 108 quilos. Bom, como... Justamente, tu falou da experiência para conhecer adversárias, adversárias que estarão aí na tua caminhada, vamos dizer assim, né? E o que que tu aprendes, assim, nesse caso, assim, no trabalho? O que que prevalece para ti? O mental, o físico, o que que, até mesmo na tua categoria, tu falaste que deu um deslize ali na final. O que que prevalece nesse momento ali? Eu vi... Para não, vamos dizer assim, não acontecer um deslize, como tu comentaste. Sim, o deslize foi mais por conta que eu fui bem nervosa para a final, tipo, eu não fui bem confiante. Esse foi um dos deslizes que aconteceu, porque eu estava bem nervosa, minha primeira competição e tal, também já chegou a pesar ali, mas o nível técnico não tem muita diferença. Tipo, foi bem... Bem... É, como é que fala? Foi bem... Nivelado? É, foi um nível bem... De maneira homogênea, igual. Tipo, não estava tanto superior a mim, a menina da final. Daí a gente fez uma ótima luta e depois, no treinamento, eu consegui até jogar ela no... Olha aí. No treinamento que a gente teve depois. Daí eu fiquei triste, né? Fiquei triste porque eu não consegui jogar ela na final. Mas foi bem importante isso, porque eu vi que o meu nível também está ali, sabe? Não está abaixo, está ali batendo junto e igual a ela. Beleza. Bom, dessa experiência, o que que tu traz aqui para a tua rotina de treinos e tudo mais, a tua rotina no Grêmio Náutico União? Traz mais disciplina ali, psicológico também sendo trabalhado mais um pouco. Exato. E o meu sensei também estava lá, ele foi chamado para ser técnico. Daí ele viu também o nível técnico, ele viu ali onde eu errei, deu para ele me ajudar mais um pouco agora nos treinamentos pós-competição. E ir trabalhando esse erro aí que aconteceu na final. Bom, tu falaste, né? Tem novos estágios, né? Isso até mesmo é um novo estágio, tu falaste na França, mas em relação também competições além do estágio, o que que para esse ano aí, 2023? Essa competição foi bem importante também na minha caminhada até o Mundial, que vai ser entre o meio do ano e ali o agosto, outubro ali. Sim. Daí foi bem importante esses pontos que eu consegui para dar essa largada até o Mundial. E aqui no Brasil tem outras competições também que são bem importantes, como a Taça Brasil, que já é dia 15 de abril. A Taça Brasil é o Aberto Sub-23, que conta pontos aí para essa caminhada até o Mundial. Legal. Olha, o Mundial acontece em? Vai ser em Portugal. Portugal. É Portugal. Maravilha. Katia Alves, o doca do Grêmio Nautico União, muito obrigado, parabéns mais uma vez. E a gente vai com certeza aí falar o teu nome futuramente, tá bom? Obrigado. Valeu mais uma vez. Vamos falar de brasileiro, brasileirão de futebol feminino? Pois então, a competição está chegando na sexta rodada, as gurias da dupla Granal vão em busca de mais três pontos dos órgãos deste sábado. Os dois times gaúchos entram em campo no mesmo horário, às 11 horas da manhã, diante das suas torcidas. As gurias coloradas encaram o Havaí Kinderman, namorado dos Quero Queros em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. A equipe treinada por Maurício Salgado está invicta em casa e vai em busca da quarta vitória no campeonato. Na classificação, as alvirubras ocupam a quinta colocação com 10 pontos. Já as meninas gremistas recebem o Santos, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, que também fica na área metropolitana da capital. O time do técnico Felipe Endres quer se recuperar na competição após a derrota para o Bahia na rodada anterior. São esperadas mexidas na equipe para o duelo com as Santistas. O Grêmio está na décima posição com sete pontos, portanto, fora da zona de classificação, que é o G8. A gaúcha atleta da Sujipa, a vitória Strasburger, conquistou duas medalhas de ouro no TMB Platinum Brasileiro Interclubes Olímpico e Paralímpico, disputada em São Paulo. As conquistas vieram nas categorias Sub-21 e Sub-19. Nessa última, a Sujipana superou por 3 sets a 1 Lana Ozeck, do Esporte Clube Praia Grande. As parciais foram de 11-2, 10-12, 11-7 e 11-7. Já na categoria Sub-21, Vitória venceu Sara Martins, da Associação de Pais e Amigos do Tênis de Mesa de São Carlos, por 3 sets a 0, com parciais de 11-4, 11-5 e 11-3. Nesta sexta-feira, sétimo dia de competição, Vitória iniciou a busca pelo título da Absoluto A, categoria em que é líder. No primeiro jogo ocorrido nesta manhã, a atleta venceu Gabriela Rory, por 3 sets a 0, parciais de 11-2, 11-2 e 11-1. A próxima partida será hoje, às sete da noite, e as finais do Absoluto A feminino acontecem amanhã. A bola sobe agora para a Liga Nacional de Basquete, o Caxias precisava derrotar a Unifacisa para ficar muito perto da vaga para a próxima fase, mas dentro de quadro, os paraibanos levaram a melhor, jogando fora de casa, venceram por 58 a 55. Amanhã, o desafio de bater os paraibenses vai ser do União Corinthians, confira aí na reportagem de Nelson Rebelato, da Unisc TV. A caminhada para se classificar para os playoffs do NBB não é nada fácil. São muitos jogos, treinos, viagens. E também é preciso saber lidar com as lesões. Faltam quatro partidas para o fim da fase classificatória do NBB. Hoje, o União Corinthians é o 12º colocado e estaria classificado para os playoffs. Dos quatro jogos, dois vão ser aqui no Arnão e talvez com mais uma vitória, o time se garanta nesta fase final. Mas o que mais preocupa neste momento nem é o desempenho do time dentro de quadra, e sim as lesões que têm tirado muitos jogadores nesta reta final de temporada. Lucas Machuca, Danilo Sena e Enzo Ruiz estão fora da temporada. Federico Aguirre, com uma lesão no quadríceps, e Rafael Paulic, com uma contratura na panturrilha, desfalcaram a equipe nas últimas partidas. A boa notícia é que eles devem estar em quadra nos jogos decisivos da equipe. A possibilidade existe, até que é um jogo bem importante em termos de favorecer a nossa classificação. Então, pretendo jogar, pretendo dar de volta. Eu tive um estiramento muscular. Eles preveem sete a dez dias de fora, já completou oito dias agora, então é bem provável que de sábado eu já esteja de volta para jogar. Estou muito ansioso para jogar, voltar a jogar. Com tantas baixas, fica até mais complicado para treinar. O que tem trabalhado mais é a questão individual, os drills que a gente diz individual dos jogadores, aprimorando a questão de arremesso, a questão de drible, a questão de movimentação. E quando a gente vai fazer um trabalho mais coletivo, a gente trabalha muito 5 contra 0, que é tu joga sem defesa, que é aquelas situações que tu vai fazer tuas jogadas dentro do jogo. O armador Augusto, que recentemente foi o campeão do torneio de três pontos no jogo das estrelas no NBB, acredita que esta reta final vai exigir uma superação da equipe. E o próximo jogo em casa, diante da Unifacisa, precisa ser encarado como uma decisão. O jogo de sábado é nosso penúltimo jogo em casa, da fase de classificação. Então, se a gente ganhar, a gente não se garante completamente, mas dá uma aliviada, uma tranquilizada para os outros três jogos. Tira um peso que é bem importante. A gente não sabe ainda como a gente vai... A questão dos desfalques, do pessoal que está lesionado, mas independente de quem for jogar, a gente vai encarar como último jogo, como jogo da vida, porque a gente sabe da importância desse jogo de sábado. Não tem jeito. Para chegar aos playoffs, será preciso superar os adversários, o desgaste e a falta dos jogadores lesionados. Se bem que eles têm ajudado bastante a descontrair o ambiente fora de quadra. Oi, tudo bem? Bom, aqui vamos apresentar para vocês um cara que é verificado na conta do Instagram. Alguma coisa para falar? Tudo bom? Anônimos, tudo bom? Passa o perfil para todo mundo. Danilo Seneia, verificado, quem quiser, pode seguir. Pode seguir aí. Obrigado, viu? Prazer. Bom, obrigado. Vamos ficando por aqui, mas tem muito mais esporte no final de semana aqui na TVE. No domingo, às 6 horas da manhã, tem Maratona Internacional de São Paulo e às 4 da tarde, segundo jogo das finais do Campeonato Baiano entre Bahia e Jacuipensi. E amanhã tem o TVE Esportes, ao meio-dia, com a edição de sábado. Até lá! E amanhã tem o TVE Esportes, ao meio-dia, com o TVE Esportes, ao meio-dia, com a edição de sábado.